O set ficou meio falhado, tá ligado? Aí eu falei, não, vou ter que consertar, mano. Aí chegou lá, eu fiz mais. Agora no outro dia lançou mais ainda. No outro dia. Aí eu voltei com, tipo, no primeiro dia eu fiz quatro tatuagens, aí depois eu fui lá no outro e fiz mais quatro. E sua mãe falou o que quando viu? Meninça! Na cor! Tomou chinelada da Tia Lídia. Não, tipo assim, o pior é que ela até falou pra mim, tá ligado? Levou a sério, não, independente o que você fizer aí, tá ligado? Vou apoiar você, tá ligado? Não sei o que lá. Mas aí, você sabe, você vai passar vários julgamentos agora, né? Porra, foda, foda. Mas foi da hora que ela tentou compreender, sei lá. Ela compreendeu, só ficou preocupada. Levou o baque e levou, né? Porra, malucão, quatro tatuagens na cara do nada. Xanax. Com a noz, ele é de suave, né? Com a briga do capão. Andar na rua, como? Só o Ruber, tá ligado, irmão? Só o Ruber, porque, pô, dá nem pra andar na rua, né? Xanax, como? É freio de barco. É cinco e quatro pra ir e seis pra voltar. Tô ligado, sabe como é que é? O bagulho não tá fácil pra ninguém, hein? Papão. Tá, o bagulho tá louco. Aí, depois disso daí, foi só desembenhamento, né? Tipo, eu acordei e, bah, tava lá. Lá, só não sabe onde tava. Hã? Tava lá, mas não sabe onde tava. Pode querer. Só vivendo, né, não, irmão? Hã? Essa aqui eu levei um susto. Eu passei a monstria no outro dia com a cor de... Caralho, mano. Blis. Que blisa. Papão, porque no outro dia tinha feito um clipe, tá ligado, mano? Dentro de um carro assim, tomando uma...